Olha a embarcação como tal, olha. Ilha de Itaparica, olha aí, olha. E essa monta aí, olha. Vai retornar lá para o mercado de modelo lá em frente, olha aí, a escurra. Olha lá o fundo da outra ilha que foi o passeio, olha. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Está ali girando, olha. Deixa eu dar um girar aqui para você. Deixa eu dar um girar aqui. Deixa eu dar um girar aqui. Deixa eu dar um girar aqui. Deixa eu dar um girar aqui para o mercado. Só para o Brasil. Deixa eu dar um gato.